A Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência, com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. Um veículo que havia sumido das prateleiras, Nissan Versa na versão Sense. Retorne agora para a PCD com todas as isenções, muito mais completo do que ele estava no passado, custando aí R$ 84 mil com todas as isenções. Vou apresentar para você todos os detalhes desse carro, que pode ser o seu próximo carro depois da vinheta. Vanessa, às vezes quem está acompanhando a gente tem direito a compra a PCD e nem imagina. É porque são muitas dúvidas, é muita documentação. Dá trabalho, a documentação dá trabalho. Vai aqui, vai ali, mas aqui é diferente. Desde os primeiros passos cuidaremos de tudo para você sair com uma joia dessa aqui. O queridinho Jeep Renegade ganhou mercado, está lotado nas ruas. Mais atenção a partir de R$ 102.900 e agora com 5 anos de garantia. 5 anos de garantia para toda a linha e o carro é completo. Tem roda de liga leve, seta no retrovisor, multimídia. Você não vai comprar carro básico não. Tem mais, aqui o pacote cortesia, você escolhe bancos em couro ou hack mais o tampão do porta-mala. Venha para cá, Grupo Daruji, o seu carro zero quilômetro vai sair. Vamos cuidar de tudo na sua venda PCD, vem. Quem sou o Jeep, quem sou o Daruji. Primeiramente, antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus planos, seus sonhos, sua família, tudo o que você estiver precisando. Olha só, a Nissan traz de volta o Versa. É um sucesso de vendas para PCD. Tínhamos a versão Advance disponível, né? Mas eu acreditava que a versão Advance dificilmente ia continuar no preço que ela estava por tudo que ela oferecia. Carro com câmera 360 graus, painel digital. Subiu, subiu o preço. Mas ela traz uma versão que é bem interessante por R$ 84 mil. E sim, se você pesquisar no mercado concorrentes que oferece o que a versão Sense oferece, você não vai encontrar, por exemplo, a versão Sense com frenagem autônoma de emergência, né? Um recurso de segurança fantástico. Tem nessa versão roda de liga leve, tem nessa versão multimídia. Difícil um sedã tão interessante com tudo isso daí. Para apresentar para vocês, não chegou ainda na concessionária esse carro, não consegui filmar ainda, mas eu já vou apresentar as informações que eu tenho nas minhas pesquisas e no site também para você conhecer. Tudo isso agora na tela. Você já acompanha aqui, ó, o Sense 1.6 CVT por R$ 108,990 na cor básica, né? E você compra com a aquisição de PICMS 9,5% de desconto. Você vai somar aí quase R$ 25 mil de desconto na compra desse carro e vai adquirir ele por R$ 84.109. As características principais, eu vou mostrar depois o design no carro para vocês, é que esse motor 1.6 tradicional da Nissan, com fiabilidade mecânica, né? Está atrelado ao câmbio CVT e ao mesmo das outras versões. Vem com piloto automático, vem com seu porta-mala gigante de 466 litros, ar-condicionado. As rodas mudam, elas são agora de 15 polegadas, mas são de liga leve, tá? Não tem nada de roda com calota. 6 airbags, controle de tração e estabilidade, chave presencial, mantém nesse verso aqui, tá? Vem com sensor de estacionamento, multimídia de 7 polegadas, alerta de colisão frontal com assistente de frenagem de emergência e faróis de neblina. Mas se você quer ver um pouco mais do carro, te convido a vir aqui, ó, no site... Opa, vem aqui no site, diminui aqui, opa, vamos lá, no site da Nissan. E você já está vendo aqui o carro em perspectiva, né? Um carro muito bonito. O que vai mudar das outras versões é que o retrovisor agora é preto, ele perde o repetidor de seta daqui e vem para a coluna, né? Ah lá, os carros da Chevrolet. Mas a maçaneta é na cor do carro com o botãozinho aqui da chave presencial. Pela traseira, a mesma traseira, tradicional, né? Já tem os botõezinhos aqui, ó, do sensor de estacionamento, Iluminação halógena, bem interessante. Olha só, interiormente, vamos ver aqui na parte de estofamento, o carro fica muito semelhante. O encosto de braço, ele muda, ele volta para o encosto de braço tradicional, né? Que é acoplado aqui no lateral do carro. Tem um porta-bejatos, duas saídas USB, porta-copos, o câmbio do tipo CVT com o botãozinho de partida aqui, o ar-condicionado, a gente consegue verificar aqui, ó, o ar-condicionado, saída USB, tudo igualzinho. Uma outra mudança que vai ter é que aqui ele perde o painel digital, ele vem com o painel convencional com a multimídia. Só que o preço também cai bastante, né? O que torna aí um atrativo. Esse carro aqui, você pode agregar alguns acessórios a ele, se você quiser. Então, no site da Nissan, que já tem até uma lista de acessórios para você colocar no carro, né? O carro está bem bonito. Então, você consegue colocar aqui, ó, sensor de estacionamento dianteiro, câmera de gravação, você consegue kit de iluminação interna, né? Que são as luzes internas aqui, alarme volumétrico, kit para os vidros, para a abertura e fechamento automático, e de retrovisor aqui para rebatimento automático. Isso já está listado aqui. Volta para mim. O Versa, então, se torna uma opção interessante, né? Como eu disse aqui, ó, o preço, com a tabelinha da Nissan aqui, ele sai do seu 108,990 na cor básica, por 84. Na cor metálica, de 110,990 por 85,792. Vocês querem um comparativo desse carro com o Yaris, por exemplo, que está saindo de linha, ou com algum outro? Deixa no comentário que eu preparo e trago para vocês. Sou Nelson, esse é o Canal Mundo Alto, ó. Tchau. 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 Obrigado.